Comecei a gravar do nada quando tava acontecendo isso daí Eu tava postando aqui minhas skins na moral E olha o que eu estou fazendo nesse exato momento Tirei Mano do céu, cliquei pra gravar Eu tava postando aqui meu dinheiro, velho Consegui fazer 250 dólares virar uma M4A4 Poseidon, irmãos Mano, na hora que eu vi subindo, subindo, subindo Eu só cliquei pra gravar, não tô em live, não tô em nada Só tava postando aqui minhas skins na moral Cliquei pra gravar, velho Cliquei pra gravar e é isso Então, manos Bom, tô começando um novo vídeo aqui de uma maneira tanto quanto inesperada Inusitada, podemos dizer assim também Acabei de chegar, são 3 horas da manhã Tava fazendo duas tatu no meu braço Que vocês não vão ver agora ainda Não vai ver, não vai ver É o próximo vídeo do canal Eu fiz duas tatuagens em homenagem ao CSGO Isso mesmo, nosso jogo Fiz duas tatuagens Então, próximo vídeo aqui do canal Assista, dê o like, comente, dale Manos, estamos aqui no Insane hoje Acabamos de fazer uma Poseidon, velho Mano, eu comecei com 300 dólares Eu fiz os 300 dólares meus virar mil E agora mil eu fiz virar dois mil 2.200, né, 2.400 na verdade Porque tem essa daqui ainda que tá em aberto Aqui, ó Eu vou deixar, velho Eu vou deixar 4x 4x eu tiro 4x eu tiro 4x eu tiro 4x eu tirei Dá-lhe, manos Tamo com 3 mil fucking dólares 3 mil fucking dólares Manos, o Insane é realmente muito insano Caso você queira entrar aqui no Insane O link do site tá aí no comentário fixado Corre pro Insane Caso você queira depositar Você clica aqui em recarregar O site agora tem como depositar por Pix Fechou, galera, ó Pix Tem como depositar por boleto Cartão de crédito brasileiro, ó Brasil Mastercard Brasil Visa Deixa... Ai, eu ia fechar pra tirar o dinheiro, velho Eu ia fechar pra tirar o dinheiro Esse é o tal do mula E caso seja a sua primeira vez no site Utilize o cupom promocional SAULO S-A-U-L-L-O Que você ganha 100% de bônus no seu primeiro depósito Caso você queira depositar mais vezes Use o cupom SAULO30 Que você ganha 30% de bônus Em todos os seus depósitos Fechou? Manos, eu já... Eu já profitei pra caralho Eu comecei com 300 dólares E eu tô com 3 mil Eu tô com 3 mil Eu multipliquei por 10 meu dinheiro, velho Eu multipliquei por... É como se eu tivesse pegado meus 300 dólares E tivesse deixado 10x Que foi mais ou menos isso que aconteceu, né? Foi mais ou menos isso que a gente deixou 250 até 8x, velho A gente é doido da cabeça Ó Mano, o site é muito bom O Insane é maravilhoso O link do Insane tá no comentário fixado, fechou? Ai, meu Deus Mano, eu vou deixar até 10 Vou deixar até 10, velho Deu 7, velho Deu 7 Guloso Saulo guloso Mano, deixa eu ver se tem alguma Doppler interessante pra gente pegar hoje, vai Eu tô querendo aquela famosa oportunidade de pegar uma skin foda, velho Ai, ai Eu tava querendo uma Safira, uma Rubina Aquela pegada, tá ligado? Ó, mano, tá subindo, velho Tamo com 100 dólares aqui de novo Ai, guloso, velho Eu ia tirar, velho No 20 Eu ia tirar no 20 Eu sou idiota É verdade E aí, mano, deixa eu ver o que que eu consigo fazer Todas essas minhas skins virar Olha só, velho Tem várias skins foda que já dá pra eu pegar, velho Tem várias skins maravilhosas que já dá pra eu pegar É, eu acho que eu vou parar por aqui, mens Cagão, sem exceção Olha só, tem até Alp Prince, mens Tem até Alp Prince Na verdade, eu não sei se aquela Alp Prince dá pra pegar ela Vamos ver se dá pra pegar aquela Alp Prince Ainda sobra 250 dólares Vou deixar 100 dólares aqui Vou tentar retirar, mano, essa Alp Prince Ó, deixei mais 100 dólares Aqui tá subindo Ziquei Ziquei horrores, mens Mano, mas eu acho que eu vou parar por aqui, mens Acho que eu vou parar por aqui Ah, galera Tem um sorteio bem foda rolando pra vocês No comentário fixado Junto com o link do Insane Tem também o link do sorteio da M9 Gamma Doppler Corre lá pra participar, velho Tudo que você tem que fazer é usar o cupom Saulo no Insane Não precisa depositar É só usar o cupom Saulo Aí, se você assistiu o vídeo Deixar o like e comentar Todos os dias você pode fazer essa ação Você ganha 5 entradas por dia E colocar o seu trade link Acabou, tá participando O link desse sorteio tá no comentário fixado Corre Mano, eu vou deixar mais 100 dolinhos ali Como quem não quer nada, papito Deixa eu ver o que eu consigo pegar daqui Mano, eu acho que eu vou parar Eu comecei com 300 dólares, irmãos Eu acho que eu vou parar com uma Fire Serpent Stat Trek Vai sobrar 137 dólares ainda 137 Eu vou pegar essa skin de 137 Vou deixar até mil dólares Isso vai dar, deixa eu ver Mil dividido por 137 7.3 Eu tenho que deixar essa faca até 7.3 Eu vou deixar, velho Vou deixar essa faca até 7.3 Mano, de qualquer forma Eu transformei 300 dólares Que foi o que eu depositei Em uma K47 Fire Serpent Stat Trek De 2 mil fucking dólares Vamos ver o que vai vir aqui agora Mano do céu Deu certo, irmãos E ainda saímos com a M4A1S Welcome to the Jungle Ou melhor Vamos pegar o que? Uma... O que? Uma... Não Uma Butterfly, velho Uma Butterfly Casey Hardened Factory New, papito Tá aí Tá aí, mano Segue a calda, menino Saulo Agora vamos pegar essas skins E ver lá dentro do jogo, irmãos Aqui está a K47 Galera Ela veio Float 0.31 Né Tá aqui, manos Confesso que podia ter sido melhor 0.31 Podia sim ter sido Uma K Bem melhor, né Float 0.20 Ou com algum adesivinho Essa daqui não veio com nenhum adesivo E... Tá bom, né Pelo menos... Tá Eu confesso que eu já vou logo vender ela Float dela tá muito ruim, velho 0.31 Né Mano, já a Butterfly veio sensacional, papito Tipo, não é 100% Blue Gem Mas ela tá com bastante Blue, velho Concentrada aqui na lâmina, mano Que faquinha top Ela é float 0.03 O pattern 825, velho Super linda, perfeita, maravilhosa Eu gostei Deixem aí nos comentários o que vocês acharam Mano, deve ter overpay essa faca Tenho quase certeza que ela tem overpay sim Então, meus lindos Eu indo nessa Um beijão do solo pra todos vocês E fui! Tamo junto, bens Tchau! 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 Tchau!